Boa noite, bem-vindo a todos. Essa será a nossa primeira reunião de volta, a de palestra em português aqui na Parnell Community Center. Então, eu gostaria de dar bom-vindos a todos que estão nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube também. Então, hoje à noite teremos uma palestra em português, intitulada A Palavra Também é Pobre. E eu gostaria de convidar então a Luciana para apresentar para nós. Obrigada. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos, boa noite pessoal do Facebook. Com muita alegria nós estamos aqui, depois desse período em que a gente esteve distanciados pela pandemia, pelo lockdown. E é muito bom ver o rosto das pessoas, porque quando a gente faz a palestra pelo celular, só a gente e o celular, é muito, muito diferente. Realmente é muito gostoso poder contar com o olhar das pessoas. A palavra também é fogo. Olha que coincidência, não existe coincidência, que interessante a leitura que a Alcione fez, justamente da proposta da noite de estudo. Gostaria que todos soubessem que é feita uma sequência no livro e foi realmente sem conhecer que essa seria a sequência de hoje que a gente escolheu o tema. Tiago, ele coloca a língua também é fogo. Como ele fala língua, mas o sentido é o verbo, é a palavra, para ficar mais didático, eu usei a palavra também é fogo. E é muito interessante que a gente percebe na leitura da epístola de Tiago, que ele compara a língua ao leme da navegação do barco. É um instrumento pequeno que vai dirigir toda a embarcação. Então, independente do tamanho da embarcação, é necessário ter o leme para dirigir. E ele compara a língua a esse leme que dirige a embarcação. Porque realmente esse leme dirige a embarcação de nossas vidas. E nem sempre nós paramos para imaginar e para compreender o tamanho da importância de poder falar. Lá em Gênesis, o primeiro capítulo, o primeiro livro da Bíblia, escrito por volta de 1450, 1410 antes de Cristo. E que segundo a tradição, foi escrito por Moisés. Temos uma passagem bem interessante. Gênesis vem da palavra grega, que significa literalmente começo. Esse título foi dado ao livro devido a tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta. O título hebraico para esse livro é retirado das primeiras palavras do livro Bereshi, que significa no princípio. Então, Gênesis é uma palavra para definir o princípio. E se a gente for recordar as palavras da Gênesis, nós temos que começa exatamente assim. No princípio, Deus criou céus e terra, e a terra sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz e houve luz. É óbvio que nós estamos nos referindo a uma linguagem simbólica, né? Nós sabemos que nas tradições evangélicas, esses livros eram cantados. Não havia a palavra impressa, a palavra escrita. Então, eram cantadas as tradições evangélicas. Então, nós estamos falando de um cântico. Então, utilizando todo esse simbolismo, a gente vê de uma forma muito interessante que a criação da terra, ela é representada pela palavra. Então, Deus disse, faça a luz. E na sequência, que todos nós conhecemos, Ele vai, então, criando através da palavra. Porque a palavra é instrumento de criação. Se nós meditarmos um pouco sobre o verbo, nós vamos ver que lá em João, ele diz assim, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João se refere assim a Deus, que Allan Kardec recebe dos imortais a resposta da questão número um de O Livro dos Espíritos, que ele pergunta, O que é Deus? Então, os imortais respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E João, esse espírito que nós conhecemos a robustez e a altura, traz Deus como a palavra, como um verbo. Então, o verbo, ele é colocado na linguagem evangélica com esse poder de criação, como essa expressão da inteligência. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, João coloca essa ideia da criação, da inteligência, se expressando da criação através do verbo. Se a gente for imaginar a nossa chegada aqui na Terra, no planeta Terra, nós vamos pensar que durante todo o nosso processo evolutivo, que obedece, por certo, as eras geológicas, o desenvolvimento humano, que foi se fixando através dos genes, ao longo do desenvolvimento do ser humano, até que o nosso corpo tivesse a formação que tem hoje e pudesse nos dar a liberdade de expressão espiritual que o nosso corpo dá para nós, espíritos reencarnados na Terra, na atualidade, nós passamos por um longo processo. Nós não chegamos aqui falando como as crianças que se desenvolvem enquanto família humana, enquanto espécie humana, nós também desenvolvemos a palavra. Chegamos, então, aqui sem falar. E num estudo bem interessante que eu encontrei, do doutor Alfredo Pereira, da Unesp, ele fala assim, ó, discutindo as origens da linguagem, devemos fazer uma distinção entre capacidade mental e produção da fala. Podemos assumir que o surgimento da fala foi possivelmente precedida pela capacidade de formação e abstração. Olha o espírito, a capacidade de pensar é do espírito, mas o nosso corpo ainda não oferecia instrumento necessário para que a fala se expressasse. Então, a gente vê que a formação poderia eventualmente ser comunicada por meio de ícones e das pinturas rupestres, que era um retrato da fala que nós ainda não podíamos expressar naquela fase de desenvolvimento. É concebível que os nossos antepassados, como também outras espécies, que têm um córtex pré-frontal desenvolvido, possuam capacidade de abstração, porém esses indivíduos ainda não falavam. Na sequência, esse doutor traz para a gente que há uma causa comum para as mudanças organizacionais que geram o aparecimento da fala? É uma pergunta. Então, ele coloca a possibilidade da sua pesquisa. Como assinar a lei anteriormente, duas mudanças organizacionais parecem estar envolvidas na origem da fala, o controle cortical da vocalização e a descida da laringe. Como esses dois eventos, ambos necessitam para a fala, em sua forma humana, como eles poderiam ter acontecido juntos? Como que essas duas habilidades foram desenvolvidas de uma maneira consonante para que isso pudesse, então, se verificar na capacidade de falar do ser humano? Então, ele tem a seguinte teoria. A causa comum seria, possivelmente, a adoção do bipedalismo. Há 5 milhões de anos atrás, o papel, nós não éramos bípedes ainda, né? Então, nós passamos a ser bípedes e descemos das árvores. Essa habilidade de andar em dois pés deu para a espécie humana a capacidade de se locomover de uma forma mais hábil pelo terreno, né? Não só através das árvores e nós nos tornamos bípedes. Então, essa habilidade, que foi discutida, segundo ele, por um cientista de nome Corbales, em 1991, é um advento que traz essas estruturas que mudam o córtex pré-motor e o motor, especializadoras para a coordenação da locomoção em árvores, em meios de movimentos, de braços e de mãos. Elas precedem uma função original, podendo ter sido redirecionadas por uma nova função. Então, quando a gente desceu nas árvores, o nosso córtex, naquela região, não precisou mais ficar coordenando os nossos movimentos nas árvores. Então, isso foi, através da mutação genética e das leis que regem todo esse processo, isso foi adaptado para uma nova habilidade. E essa nova habilidade é a habilidade da fala. Então, nós que já tínhamos outras habilidades, já conseguimos caçar, passamos, então, a desenvolver a habilidade da fala. Cinco milhões de anos atrás, quanto tempo necessita para que a bondade divina possa monitorar o nosso crescimento, possa monitorar o nosso desenvolvimento na matéria, para que nós, em espírito, possamos nos desenvolver também com a matéria e, assim, possamos, então, começar a caminhar nesse processo de ascensão rumo à angelitude que nos espera um dia. Então, nós vimos que essa areazinha vermelha desenhadinha ali é, então, a área de broca, que ela é responsável pela expressão da linguagem, contém os programas motores da fala. Alguma lesão nessa área pode provocar perda completa da capacidade de falar, né? Então, essa é a área que hoje é responsável por essa habilidade de entonação, vocal fica prejudicada se houver uma lesão, né? A fala lenta, interrupções. Então, enquanto você tem uma lesão nessa área, você tem a fala prejudicada. Tudo isso para nos lembrar que a palavra é uma conquista divina. É uma conquista maravilhosa da nossa família humana, um patrimônio que nós nem sempre nos recordamos de que foi feito um trabalho evolutivo de tantos séculos para que nós tivéssemos um código aprimorado como temos hoje e pudéssemos nos comunicar. E que um dia nós nos comunicaremos pela telepatia como os espíritos puros, mas na nossa fase nós já temos um instrumental de comunicação muito importante que nos possibilita realmente a uma interação muito grande no campo da fala. Então, a palavra, segundo o André Luiz, no livro Respostas da Vida, a palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Então, a nossa fala é o nosso retrato espiritual passado a limpo. Porque a nossa fala mostra ao outro quem somos nós. Quem é o espírito que está se expressando? Porque o espírito é quem tem a ideia, quem tem o sentimento. Mas nós necessitamos da habilidade da fala para expressar esses pensamentos. E em termos de comunidade, de organização social, a palavra é muito importante. Como disse a mensagem no início, quantas guerras se iniciaram da palavra mal colocada, não é? Aqui eu trouxe essa imagem, que é a imagem pintada por Pierre Bourguel da Torre de Babel. Ele fez essa pintura em 1563. A história da Torre de Babel é muito interessante. Ela é usada na Bíblia para explicar as diferentes línguas desse texto mundo. Mas ela também nos dá uma dica interessante. Conta a história bíblica, que é uma história simbólica, que depois do dilúvio, o povo, a humanidade, saiu da arca e começou a procurar a terra de Sinai, que era a terra prometida. E eles estavam ali caminhando. De repente, eles acharam uma planície bonita e falaram, ah, vão ficar caminhando nada. Olha que lugar bonito. Deus quer que a gente vá deslocando e preenchendo toda a terra, mas seria muito melhor se a gente ficasse junto aqui. Vamos construir uma torre para a gente chegar ao céu. Nosso nome vai ficar na história para sempre. Então, a fala do homem aí misturada com orgulho, com ego, vai desobedecer, entre aspas, a determinação divina, que era de se espalhar e povoar a terra. Então, eles resolveram ficar juntos e foram construir essa torre para chegar no céu. Fizeram lá o tijolo, a argamassa e começaram a construir. De repente, Deus olhou e falou, gente, olha o que eles estão querendo fazer. Vou dar um castigo. Babel significa confusão. Então, ele confunde as línguas, ele distribui entre aqueles homens línguas diferentes. E eles não podiam mais se comunicar entre si. Virou uma confusão, uma bagunça e os grupos de línguas foram se diferenciando e cada um foi para um canto. E a torre parou de ser construída, porque não tinha como construir se a gente não se entende. Assim também é na nossa vida social. Se a gente não se entende, não só pela diferença de linguagem, porque a diferença de linguagem a gente joga no Google e resolve, mas se a diferença de ideia não tiver consonância, nós também não conseguimos construir. Quantas belas construções nós tivemos que desistir delas por causa do nosso orgulho. Que estavam mais interessados em deixar nosso nome gravado para sempre do que realmente fazer o objetivo que a tarefa tinha. Muitas vezes na própria casa espírita a gente vê tarefas se desagregando, deixando de existir. Porque é um melindre aqui, uma questão ali, uma fofoca que surgiu lá e de repente não falamos mais a mesma língua. Não estamos mais com os mesmos objetivos. É a torre de Babel simbolizada nas nossas tarefas. No trabalho, quantas vezes a gente fala, meu Deus, eu não entendo nada que ninguém fala aqui, porque os objetivos não estão caminhando na mesma direção. E isso tudo a gente vai percebendo na história da humanidade. Quantas nações se perdem pela palavra mal falada? Quantas vezes por causa da dificuldade de compreensão e por causa do nosso ego se misturando ali nos processos sociais, nós vemos civilizações inteiras se perderem? Quantas grandes civilizações do passado hoje só existem nos livros de história que foram magníficas e foram grandes? E quantas se desintegraram por causa dos homens que não sabiam mais falar a linguagem do amor, a linguagem do coletivo, a linguagem da construção comum, não é mesmo? Há uma história muito interessante da minha infância que eu gostava muito e quis trazer hoje para dividir com vocês. É uma história que se chama Arfadas e foi escrita por Charles Ferrol. Charles Ferrol é o criador de Chapéus do Vermelho, de várias outras cinderelas e de vários outros personagens famosos da nossa infância. Ele conta que existiam duas irmãs. Eram filhas da mesma mãe e do mesmo pai. Uma das filhas era muito parecida com a mãe, física e espiritualmente. Elas eram super afins. E a outra era muito parecida com o pai. E a mãe, naturalmente, gostava mais da filha que era parecida com ela. Então, ela tratava muito mal a outra filha que era parecida com o pai. E por alguma obra do destino, a outra moça que era parecida com o pai era muito mais formosa do que a filha predileta dela. E ela tinha uma certa inveja também da outra filha ser mais formosa e ser parecida com o pai. Então, ela punha essa outra filha para fazer todo o trabalho duro da casa, para ir buscar água na fonte. E a outra, a preferida, era a dondoquinha, a servida, né? E, por consequência, essa menina tinha um espírito também muito dócil. Era educada, era querida, falava com muita graça com todo mundo. E ela foi um dia buscar água na fonte, no poço. Quando ela está lá, sai de dentro da floresta uma senhorinha, uma senhora bem velhinha, e fala, ô minha filha, você pode me dar um pouco da água, me dar de beber? Ela fala, pois não, vovózinha, senta aqui que eu vou pegar para a senhora. Vai lá, lava o cântaro com todo carinho, vai no lugar onde a água está mais fresquinha, pega a água e serve para a vovózinha. Aí a vovózinha diz para ela assim, nossa, porque você é tão delicada e gentil, eu, na verdade, queria testar você. Eu sou uma fada e vou dar a você o dom de que todas as vezes que você falar, sairá da sua boca flores e pedras preciosas. Aí a moça agradeceu, voltou para casa. Quando ela abriu a boca, a mãe perguntou, mas você está demorado, você vai atrasar de fazer o jantar. Aí ela falou, me desculpe, mamãe, eu me atrasei porque fui sangue água para uma senhora. Aí logo já caíram da boca dela flores, diamante, pérola. E a mãe falou, nossa, mas como que isso aconteceu? Vai lá, sua irmã agora, pega um cântaro de prata mais bonito e vai lá e você só tem que dar água para essa dona e cebolazinha com ela que você também vai conseguir esse dom. E aí a mulher falou, é essa hora para a fonte? Menina, deixa de ser bomba, você vai ganhar um dom, vai lá. E a menina foi lá resungando, não tinha o costume de trabalhar, a preguiça já estava ali, né? E ela chegou lá. Quando ela estava pegando a água, sai de dentro da floresta, uma senhora muito bonita, bem arrumada, bem posta, falou, moça, você poderia me dar de bebê? Eu não tenho um cântaro. Ela falou, eu só estou aqui para dar de bebê em uma varinha que vai me dar um dom. Você quiser, vai lá e pega a água. Ela falou, o seu problema é seu, você não tem um cântaro. Aí, na mesma hora, a mulher se apresentou, na verdade, eu sou a fada. Como você é rude, deseducada, toda vez que você está lá, vai pular cobras e lagartixas na sua boca. E aí, temos desenrolado a história, ela volta para casa, a mãe fica com raiva da filha que tinha o dom, expulsada para a floresta, o príncipe acha ela lá, a casa, ou seja, aquela coisa de conto de fadas, né? Moral da história. Jesus nos dá uma dica interessante para nos falar sobre isso que Perroa nos conta na história infantil. Quando ele diz assim, Pois a boca fala do que está cheio o coração. É exatamente isso que a história conta para as crianças e que a gente, às vezes, esquece. A boca fala do que está cheio o coração. Quantos de nós, muitas vezes, abrimos a boca e já vai saindo cobras e largar tixas da nossa boca logo de manhã? E quantas pessoas, quando abrem a boca, nos dão realmente pedras preciosas que, às vezes, salvam o nosso dia, não é assim? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É muito interessante o momento que Jesus fala essa frase. É no capítulo 12 de Mateus, que é um capítulo, que eu não sei se você se recorda, ele é bem forte, esse capítulo. Quando Jesus cura no sábado e os fariseus que andavam atrás de Jesus, caçam o motivo para encurralar Jesus em suas palavras, né? Eles, então, chegam e falam, ah, tá vendo? Tá curando no sábado. E Jesus, ele fala, raça de víboras. E aí, depois, ele fala, pois a boca fala do que está cheio o coração. É justamente nesse capítulo que Jesus mostra para os fariseus a diferença entre o moralismo farisaico e a moral do evangelho. O moralismo que, muitas vezes, nós, fariseus, de todos os tempos, bradamos, é justamente aquele que levanta dos meios, religiosos ou não, os preconceitos de todas as sortes. Que querem enquadrar as pessoas em uma moral, colocando na boca do Cristo palavras que não têm nada a ver com o amor, como se fossem dele. O moralismo farisaico que está em todos os lugares e nos espreita e nós temos que ter atenção, porque nós só conseguimos detectá-lo quando nós acionamos o amor que o evangelho nos conduz. Somente o amor do Cristo, que manda nos perdoar 70 vezes 7, que acolhe Madalena, que fala com a mulher samaritana, que coloca o samaritano como o bom da parábola, enquanto os sacerdotes e fariseus passam e deixam o homem caído ao chão. Somente a moral do evangelho, a moralidade espiritualizante que o evangelho traz e que o espiritismo quer resgatar, pode realmente encher o nosso coração do amor que nós precisamos para que da nossa boca possam sair pérolas e flores. Então, a pergunta que não quer calar, de que anda cheio o nosso coração? Precisamos compreender de que anda cheio o nosso coração, para que a nossa palavra possa sintonizar com o diapasão do evangelho. E nós podemos meditar em muitas situações da vida, onde nós temos que estar atentos a esse conteúdo que nós estamos trazendo para o mundo. Eu coloquei ali alguns para a gente meditar. A internet, esse instrumento maravilhoso que surgiu na humanidade. Muitos aqui podem ter já nascido depois da internet. Eu que cheguei bem antes, não foi bem, mas cheguei antes da internet. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, né? Na internet. Fiquei impressionada com a maravilha. Eu sou de uma cidadezinha muito pequena lá no interior de Minas. Quando eu era criança, lá não tinha nem telefone, tinha aquele orelhão e tinha aquele posto onde você ia lá e pagava a ligação. Mas isso é coisa que vocês pesquisem no livro de história, que vocês vão me encontrar. Então, a internet é maravilhosa. Eu falo com minha mãe lá no Brasil. Nós estamos aqui falando com os internautas do Facebook. Mas, quantas vezes nós temos usado esse instrumento maravilhoso de comunicação, levando a palavra que desagrega, levando a palavra que destrói. Nós temos visto as notícias falsas, as fake news, as mancheias, serem repassadas de forma irresponsável, desinformando, criando caos em tantas vidas. Nós temos presenciado o chamado linchamento virtual, onde as pessoas colocam o caso, as proposições e julgam e destroem a vida das pessoas. Simplesmente porque resolveram acordar naquele dia e pegaram um para linchar. Às vezes com razão, às vezes sem razão. Certo é que o evangelho nos propõe que nós pensemos em que nós estamos colocando para a vida. Então, essa questão da internet hoje é algo muito importante no nosso processo de comunicação. Se eu não dou conta de estar na internet sem fazer o uso das palavras que deprimem, das palavras que julgam, das palavras que trazem consequências ruins para mim e para o outro, talvez seja a hora da me afastar um pouquinho, ficar olhando, né? Certo é que nós precisamos compreender a nossa interação através dessa rede, que só vai crescer, que só vai trazer mais possibilidades. E nós temos que nos preparar, porque não podemos continuar usando da forma que estamos usando, na maioria das vezes, esse instrumento abençoado que nos foi dado. Assim como a fala, né? Então, eu estava ouvindo uma entrevista muito interessante de um comunicador jovem brasileiro, um comunicador grande do Brasil, e ele dizia assim, que há um problema sério no campo da ética na internet. Algumas plataformas julgam a notícia que estão sendo postas ali, e se vê que uma postagem é mentirosa, que está espalhando desinformação, então elas são retiradas, né? Aquele post é retirada. Mas que existem alguns instrumentos, como por exemplo o WhatsApp, onde não é possível fazer esse controle, porque as postagens não são públicas, são particulares. E eles são a principal fonte de transmissão de notícia falsa para as pessoas. Porque você abre ali, vê a mensagem, começa a concordar com o que está sendo dito. Não procura saber se é verdade ou não. Então, você está falando daquela ideia que você não gosta, daquele partido, daquela pessoa, e você já passa sem procurar saber se é verdade. Quando você faz isso, você assume compromisso com aquilo que aconteceu com aquela pessoa, com o circular dessa mensagem falsa. Não adianta pensarmos que não, porque a ética nessas redes que são particulares, tem que ser a ética do usuário, tem que ser a nossa ética. Só cada um de nós pode determinar se isso vai ser usado para o bem ou não. Se o que chega no meu telefone é tratado com ética, se eu procuro saber se a informação é correta, se eu lido com aquilo de uma forma cristã, Então, eu vou ser o filtro necessário para que essa rede possa cumprir o seu papel de instruir, de aproximar e de fazer tanta maravilha que faz aí na nossa humanidade. Daria para a gente ficar aqui a noite toda falando sobre isso, mas a gente vai seguir. Aqueles que matam a felicidade pela palavra. Gente, já perceberam que tem gente que você pode chegar com mil ideias, quando você chega nelas, as ideias somem. Existem pessoas que são especialistas em matarem a felicidade do outro. É muito interessante que uma vez o Chico comentava sobre isso, ele falava pessoas que não matam os corpos, mas matam a felicidade. Será que a nossa palavra está sendo a palavra que mata a felicidade do outro? Tudo bem em alertar, tudo bem em chamar a atenção da pessoa para pontos importantes, mas será que eu estou fazendo isso com qual intenção? De que eu deixei meu coração? A minha intenção é realmente auxiliar ou a minha intenção é não deixar que o outro faça o que eu não vou dar conta de fazer? É muito necessário que nós pensemos sobre isso, porque se o nosso verbo pode levar a alegria, se o nosso verbo pode levar a felicidade, ele também pode levar o desestímulo para muita gente. A forma como você traz uma ideia é muito importante. Se você vai receber uma notícia de uma doença muito grave, de um médico, de um profissional da saúde, como você gostaria de receber? Estatisticamente? Ou como um ser humano? Então, a forma como você recebe essa notícia é definidora da maneira como você vai lidar com a doença. Muitas vezes, as notícias que recebemos, elas podem já chegar a gente como um incentivo para que a gente lute para resolver o problema ou pode já chegar com uma sentença pronta, né? Então, como a gente está levando essa palavra para o outro? É necessário que a gente medite sobre isso. A calúnia e a fofoca, o hábito de falar mal, vou englobar os dois ali. Gente, a fofoca sempre foi um frisson na humanidade. Desde a época dos palácios, as cartas, nós sempre adoramos uma fofoca. Com a internet, o negócio tomou proporções muito grandes. Porque nós temos o hábito da fofoca. A fofoca é diferente da calúnia, que é uma história já ali inventada, arquitetada para prejudicar alguém. Com calúnia, eu vou trazer uma história bem interessante, que está no livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier, que é a história de Alfredo e Ismalla. Alfredo e Ismalla eram um casal muito feliz, muito bem sucedido financeiramente. Alfredo, um homem de negócios, ele tinha um sócio que era alguém de quem ele dependia muito financeiramente. Era uma pessoa que tinha uma ascensão muito grande sobre ele. Tanto pela dependência financeira, quanto pela ascensão moral. Era a pessoa mais experiente em que ele se espelhava. E esse companheiro dos negócios se afeiçoou à Ismalla, que era a esposa do Alfredo. E durante anos ele tentou assediá-la. E a Ismalla é sempre firme. Nunca assedia ao assédio dele. Mas ela também não tinha coragem de contar para o marido que sofria assédio. Por dois motivos. Primeiro, porque o marido precisava dele dos negócios. E também porque o marido gostava muito dele e ela não queria causar para o marido dela um dissabor, né? Uma decepção tão grande. Então, ela se calava e se afastou desse amigo do marido. Contudo, ele não ficou satisfeito. Quando ele viu que ele não ia conseguir nada com ela, ele resolveu acabar com a vida dela. Então, ele começou a colocar caraminholas, tecer a calunha. Caraminholas ali um dia aqui e outro dia ali da cabeça do Alfredo. E o Alfredo foi se tornando uma pessoa ríspida no lar, né? Se deixou enredar por essa energia da calunha. Então, o casamento começou a ir por água abaixo. Eles tinham dois filhos. E ele começou a tratar Ismalla mal. E antes era um casal muito bem sintonizado. Até que um dia ele resolveu dar um checkmate. Contratou um homem para entrar no quarto e fingir que estava com a Amália. A Amália estava dormindo. Quando o Alfredo entra, ele vê o vulto. O vulto pula a janela, deixa cair propositadamente um chapéu lá dentro. E então ficou a calunha vitoriosa. Ficou confirmado para o marido. E a Ismalla acordou assim, meio sem saber o que estava acontecendo. Mas não teve chance. Ele então pega a Ismalla, leva para a fazenda dos pais dela. Deixa ela lá. Impede ela de ver os filhos, né? Contrata um governante para criar os filhos. Vai para a Europa. E três anos se passa. Quando ele volta para o Brasil, ele é chamado ao pé da cama do amigo, né? Do amigo que fez a trama. Que estava convalescendo e não queria levar o segredo para o túmulo. Ele vai e conta tudo o que aconteceu. Confessa que ele tinha criado tudo aquilo. Então, o Alfredo, vendo o sofrimento da esposa, se compadece. E vai até o interior para pedir perdão e levá-la de volta. Quando ele chega lá, ela havia adoecido de tristeza e dor. Contraiu tuberculose, porque a imunidade tinha ficado muito baixa, né? E ela, então, havia desencarnado. E ele não pôde fazer nada. Essa conversa toda se desenrola no plano espiritual. Onde André Luiz visita uma casa onde o Alfredo e a Ismalla estão atendendo as pessoas necessitadas, recém-chegadas do plano espiritual. Então, a Ismalla coordenando tudo, o André fala assim, Nossa, como é bom você poder contar com uma esposa tão abençoada, tão evoluída. Aí ele sorri e conta essa história e fala, Eu não posso contar com ela todos os dias. Ela apenas vem aqui me ajudar em meu benefício. Nós temos o compromisso da união, sim, mas eu não faço jus ainda à companhia dela. Ela mora em uma esfera mais elevada e ela vem ao meu socorro. Mas eu ainda não tenho condição de estar com ela. Então, mostrando pra gente que a calúnia, ela lança seus tentáculos em outras vidas. E quantas vezes, através da palavra mal falada, nós vamos e voltamos pro plano espiritual, perdendo grandes oportunidades. Não é mesmo? Eu queria falar também do preconceito, vou tentar ser rapidinho. O preconceito é uma coisa muito interessante, porque através da palavra nós vamos mantendo sistemas de preconceito. E é uma coisa bem interessante que eu ouvi numa palestra do Leandro Karnal, que ele conta que ele vai falar sobre a mulher na história. E ele fala como que é interessante as palavras preconceituosas em relação à mulher. Segundo ele, é um dos preconceitos mais bem estabelecidos no processo humano, desde todos os tempos. E ele fala assim, por exemplo, o preconceito da mulher ao volante. Tem até aquela falinha do Brasil, né? Mulher no volante, perigo constante. Que é repetida e que as pessoas se sentem mais seguras se tiver um homem no volante, a real. Isso foi bem da pesquisa. No entanto, nós temos os dados, segundo uma pesquisa do DPVAT, que paga aquele seguro obrigatório lá no Brasil, a líder seguradora, que é quem paga esse seguro, diz que no ano de 1917, das indenizações pagas pela seguradora líder, 25% foram para as mulheres e 75% para os homens. Em casos de morte, a diferença é maior. 82% dos casos de morte com os homens e apenas 25% com as mulheres. E ainda, nós sabemos que as seguradoras cobram mais barato o seguro da mulher porque ela é melhor motorista. No entanto, nós continuamos repetindo que mulher no volante é um perigo constante. E as crianças continuam acreditando nisso. Meus meninos falam assim, quem vai dirigir? Eu sei, né pai? Gente, isso vai sendo repassado através da palavra. E as palavras de preconceito racial que a gente ouve? Cabelo ruim? Um dia eu perguntei para uma pessoa que dizia sobre cabelo bom, cabelo ruim. Eu falei com ela assim, peraí, bom para mim é o cabelo que está na cabeça e ruim é o cabelo que caiu porque a pessoa fez uma químio, porque ela está doente. Mas o cabelo que está na cabeça, o cabelo é bom, concorda comigo? Então, mas a palavra cabelo ruim vai ser repetida por a gente normalmente. E isso vai patenteando que bom é o cabelo liso do branco europeu e o cabelo afro não é bom. Então, nós vamos mantendo através das palavras ditas sem meditação um esquema de preconceito e a gente poderia dar mil exemplos sobre esse esquema de preconceitos, não é mesmo? Mas, para falar, Sócrates nos dá uma boa lição. Ele estava um dia fazendo seus afazeres e chegou um rapaz, um amigo e falou, Sócrates, vim aqui te contar uma coisa. E ele falou assim, Pera lá, pera lá, pera lá. O que você vai me contar? Você já passou pelas três peneiras? Quais são essas três peneiras? Ele diz, então, A primeira peneira da verdade. O que você vai me contar é verdade? Bom, eu não vi, mas me contaram. Mas me contaram, porque me contou a gente sim, né? Que sabe o que está falando, mas eu não posso afiançar com a verdade, porque eu não vi. Ele vai falar, Bom, já ficou na primeira peneira, mas também tem a segunda peneira, a peneira da bondade. Você passou pela peneira da bondade? O que você vai falar para mim, você gostaria que os outros falassem de você? É bom, também não. Não passaram da bondade. E aí ele fala, Bom, então é a terceira peneira, a peneira da necessidade. O que você vai me falar é útil para mim ou para você? Não, é curioso, mas não é. Então, vamos fazer uma coisa? Fique com você a história. Não precisa passar para mim. Se nós usarmos as três peneiras de Sócrates, a gente vai falar bem menos, né? Mas vai ser tanta coisa que já vai ficar agarrada na primeira peneira que a gente vai falar bem menos, não é mesmo? Então, já caminhando para o nosso encerramento, o Haroldo Dutra diz no livro, e o verbo se fez parábola, o seguinte, Portanto, quando você abrir o Evangelho para encontrar com Jesus, saiba que há um filtro, a água cristalina está dentro de um vaso de barro, que é a linguagem. Cuidado para não ficar preso ao vaso e morrer de sede, segurando o cântaro cheio que é o Evangelho. Muitas pessoas já fizeram isso. A letra Mateus 5 verifica. Para que nós não nos apeguemos à forma sem pensar no conteúdo. Muitas vezes nós pensamos que falar acertadamente é falar bonito, usar palavras bonitas, mas o que importa é o conteúdo, é o que está cheio o coração, é a beleza do Evangelho, é a bondade que está por trás daquelas palavras. Porque o magnetismo das palavras positivas e boas, elas são reais, o magnetismo é real, mas para que seja real, é necessário que o sentimento por trás daquela palavra também seja real, não é mesmo? Então, eu vou deixar, não vou passar por essa porque a gente está com pouco tempo, mas daqui eu só queria destacar essa última frase que está lá no Agenda Cristã de André Luiz por Chico, que ele fala assim, lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Ó, as três peneiras aí, né? De Sócrates, para que a gente possa meditar. E para finalizar, nós vamos fazer uma música hoje, que o Mani vai cantar para a gente, e eu gostaria só de passar a letra com vocês, enquanto ele vai chegando, pegando o violão, porque a letra é lindíssima. É uma letra de Gladstone Laje e Tim Santos, e está no álbum de Tim Vanessa, o álbum tem o nome Verbos. E essa letra maravilhosa nos diz o seguinte, O Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar. Sopra o vento, pensamento, na linguagem articulada. E abrindo a boca, dizes, dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que é bola dos palatos. Um por um, um por dez, um por cem, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. E abrindo a boca, dizes, o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que é bola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora os sentimentos. alfa e ômega dos atos. Que possa a nossa palavra ser o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última palavra, a última letra do alfabeto grego. Que possa ser a alfa e o ômega do nosso amor, do amor que nós recebemos do Pai se manifestando no mundo fora de nós. que nós possamos elevar um dia o nosso verbo, na grandeza do verbo que Jesus nos traz no seu Evangelho de amor. Com toda a verdade e com toda a beleza que o Evangelho nos faz. Vocês? acendeu um álbum aqui. Tá afinado. Certo. 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 O Espírito sopra onde quer, é mais sutil que o ar. Sobra o vento, sem sabendo, na linguagem articulada, e abrindo a boca, dizes, dizes. No poema, a balada, no consolo aos infelizes, a balada só adora o retrato que é fora dos patros. Um por dois, um por dez, um por cem, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca, dizes, de dizes. No poema, a balada, no consolo aos infelizes, a voz, a sonora o retrato que é bola dos palados. Tu escolhe os elementos, elabora os sentimentos, alfa e ômega dos atos. Alfa e ômega dos atos. Um por dois, um por dez, um por cem, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca, de dizes. O poema, a balada, no consolo aos infelizes, a voz, a sonora o retrato que é bola dos palados. Escolhe os elementos, elabora os sentimentos, elabora os sentimentos, alfa e ômega dos atos. Alfa e ômega dos atos, o espírito sopra onde quer, alfa e ômega dos atos. Alfa e ômega dos atos. Um por dois, um por dez, um por cem, alfa e ômega dos atos. Alfa e ômega dos atos. Alfa e ômega dos atos. Obrigada, Amir. Obrigada, pessoal, boa noite. Obrigado.